Ah, o Nohana furronada vem pra mim, o Nohana furronada. Quem não quer essa praga furronada, hein família? Salve galera do canal Guerras Gamer, Marli na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls. E hoje, ou no caso, no vídeo de agora, pra tá falando sobre a Nohana furronada, não, porque eu já falei sobre ela várias vezes, mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje. O que a gente vai tentar tá fazendo hoje é pegar, cara, vamos tentar pegar aqui a Nohana furronada. Como vocês podem ver, ó, só falta a runa do Despertar Geral, vermelhinha, né, pra gente conseguir realmente a Nohana furronada, cara. Meu Deus, é uma das coisas que eu mais quero, né, pra depois focar no Urahara furronado, depois da Nohana eu vou no Urahara. Pra mim, Urahara furronado também está extremamente broken. Mas, cara, vamos lá aqui dar alguns giros, sem enrolações, é, lista do desejo tá vazia. Eu não sei porque eles ficam limpando essa lista do desejo, cara, acho uma sacanagem. Eu vou botar o Urahara aqui primeiro, eu anseio, cara, esse Urahara furronado também, muito forte. Um tigre no momento. Ah, tem um tigre branco, tem um tigre, mas é... Nham, 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 são muitas opções, né, cara. Yamamoto, não, não sei se eu preciso botar o Yamamoto. E a Shiro tem que ter, obrigação, único pássaro. Aí eu tenho que ter algum tartaruga, não é, de defesa. Cara, eu vou meter o Komamura, dane-se. Pra Sodei, pra Inoue, não é, é necessário. Aí a minha Onohanazinha, que tem que ter aqui. E aí vai ficar faltando um dragão de ataque, um tigre de ataque. Tem Semboza, Crítico, Branco, Jatacante e Dragão, eu tenho mais, né, cara. Dangai, dentre outros, o Toulsen. Já tá furronado, como vocês podem ver aqui, ó. Então eu vou meter o Zangueti Suzão da Massa. Também interessante aqui ter o Zangueti, o furronado, beleza? Então, vamos lá. Começar aqui a brincadeira, né, sem enrolação demais, vamos ver. Acho muito difícil essa runa da Onohana vir assim, né, em giro. Mas não é impossível, cara, não é impossível. Vamos ver se a gente consegue aí, hein. Olha só, nada. Tá vindo uma quantidade boa de amarela, né, então não vou reclamar. Mas vamos ver se a gente, se a gente conseguir aqui, seria a Estoura. E ver onde aí é a Shiru. Bom também, né, que eu vou colocar na Neliel. Vou colocar ou na Neliel de Natal ou na Neliel, né. Então já é uma ajuda aqui, já é algo interessante pra gente. Vamos continuar girando. Vamos ver. Nenhuma, né, dificilmente vem duas seguidas. Cara, acho que eu sou o único que não tem o Nohana furronadas ainda, né. Muito azar, cara. Apesar que não só eu tenho azar, né. Geral tem azar. E quando chega nessa bendítima última, né, independe. Aí, ó. Eu não acredito. Ah, velho. Ha, ha. Não é possível. Ah, Red We Define. Ah, Red We Define. Eu me remexo muito. Eu me remexo. Ah, vai se lascar, cara. Que é isso. Ô, exis do meu coração. Não brinca assim comigo, cara. Galera, eu não tava esperando, tá. A animação aqui. Tava aquele negócio, aquele vídeo meio preso. Aquela... Aquela negócio, cara. Tava naquela tensão, né. Tava sem muita expectativa. Tava realmente na fé de que iria conseguir pegar essa runa da Onohana no final, né, cara. Nos baús. E olhe lá. Mas não precisou realmente na segunda runa vermelhinha. A gente consegue deixar finalmente. Aleluia. 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 Cara, não tem como, cara. A alegria, ela resplandece. Porque, meu Deus do céu, mano. Tá lá o Nohana Furunada. Olha só. Deixa eu só sintetizar aqui, ó. Eu vou terminar os giros aqui com vocês. Antes de, obviamente, chegar ao final do vídeo. Mas, meu Deus, cara. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Finalmente, eu tenho a Onohana Furunada, cara. E aí, vocês já sabem, né. A principal utilização que ela vai ter. Realmente, aí vai ser muito bom. E, cara, você é meio hipócrita, né. Porque eu sou um cara que eu tô sempre batendo aí na questão de que, de coração, eu acho muito quebrado. Essa Onohana Furunada. Cara, que sensação boa, né. A pessoa se sente mais poderosa. Eu tô me sentindo aqui extremamente poderoso. Pra ter... Pra ter não, né. No caso, tem a Onohana Furunada. Finalmente, é. Como vocês podem ver, ó. Desbloquear as habilidades dela. Não precisa entrar muito em detalhe do que faz, do que deixa de fazer. Eu vou terminar de girar aqui... Essas pedrinhas que a gente fez, né. Vamos lá pra ver se vem mais alguma coisa de bom. Aqui eu vou dar uma acelerada, cara. Não tem mais suspense. O que ar de vim vem, o que não vim, não vem. Agora, o foco já é Urahara, né. O foco já é Urahara. Tanto que no baú lá, eu já vou atrás do Urahara, cara. Será que a gente não tira um do Urahara aqui pra dar uma moral? Por favor, por favor, jogo. Já me dá uma alegria tão grande. Dá uma lendária aí do Urahara, por favor. Uma vermelhinha do Urahara. Ah, veio outra da Yashiru, né, cara. Duas da Yashiru, pra mim, são diferentes. Vou deixar nele a de Natal. Porque nele a de Natal tá com quatro estrelas, né. Então, nem seria pra agora essas runas pra ela. Vermelhinha nenhuma. Eu acho que ainda vem mais alguma vermelha. De qual, Deus sabe. Mas eu acho que ainda vem mais uma, pelo menos. Beleza, vamos lá. Mais mil. E aí, a gente já bate ali a vermelhinha. Será que vem mais uma vermelha? Acho que vem. Vem nada. Ainda vem um giro bem ruim. Vem um giro bem terrível. E um em uma, pra ver se o milagre acontece. Já vem amarelo, já é um milagre. Tirar a vermelha aqui é parada de louco, cara. Aí já era demais. Já gastei toda a minha sorte ali. Mas beleza. Aqui no pacote personalizado, eu já vou em busca do Urahara, cara. Vamos deixar nosso Urahara também fusaço aí. Tem muita gente também já com o Urahara full. Full runado. E esses aí devem estar muito felizes, cara. Porque o Urahara full runado, meu Deus, uma praga. Tá aí, pegamos uma. Provavelmente eu não tinha. A maioria do Urahara eu não tinha. Vamos ver aqui como é que a gente deixa ele nesse momento. Ver também se não tá no guinho no vasto, né? Nenhuma do Urahara. Tem que ver isso. Deixa eu ver aqui. Runas. Nuguinho, vamos ver. Aizen. 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 Acho que o meu Aizen tá full runado já, não é possível. Aizen. Aizen. Nessa foto é uma do Aizen. Tem que botar o Aizen lá, cara, pra deixar full runado. Não é minha vontade, né? Meu Deus, eu tenho um Aizen full runado. Mas, vai ser o que vai acabar vindo, né? Vou colocar aqui qualquer aleatória nele. Nem vi que ele tava sem. Qualquer um aí, pô. Toma. Já dá um aumento no power. Já dá um aumento no power. Legal, 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 legal. Tem que ver se não tem no Yamamoto. Mas o Yamamoto deve estar deixando do próprio Yamamoto, né? Aqui, ó. Do Yama. E aqui do Yama também. É, o Urahara só tem duas, né? Deve ser dele. Urahara. Rapaz, tomara que eu não tenha pegado repetido, velho. Urahara. Tomara que eu não tenha pegado repetido. Mas acho que foi repetido, galera. Olha que sacanagem. Eu já tenho, ó. Puta que pariu, velho. É uma repetida ainda. Mas tudo bem. Faltam quatro. A gente segue nessa luta aí, ó. Tá ruim. As habilidades do Urahara também são bem legais. Mas olho no Urahara, fumo nada, cara. Pra mim, entra ali fácil. Entre um dos melhores tanques do jogo, né? Vira um tartaruga literalmente, beleza? Então, o cara tá aí muito feliz. Muito alegre mesmo. Finalmente. O Nuhana, as furgonadas, galera. É muita apelação, tá? Muita apelação mesmo. Vocês já devem estar aí se perguntando o que eu vou estar aprontando com ela contra nosso queridíssimo... Como o nome dele? Só skill. E, cara, só skill vai sofrer. Eu acho que por essa ele não esperava, tá? Por essa ele não esperava. Realmente, eu acho que... Vai quebrar muito os planos dele. Ele tá se preparando pra se defender de outra coisa. E eu vou chegar com o Nuhanafurnada. Vai ser um estouro na caixa dos peitos dele. Eu também não sei se ele tem. Mas, cara, eu duvido que ele tenha. Porque se ele tivesse, ele já tava utilizando. Porque é algo muito poderoso. Tanto o BR quanto os gringos estão ligados nisso. E é óbvio que eu vou trazer vídeo aqui testando o Nuhanafurnada contra o sua skill. Galera, aguardem aí. Vou estar mostrando também a resposta dele, tá? A gente acabou trocando ideia. Vocês vão ver o reboliço aí. Cara, tá bem legal aí isso que vai estar vindo. Eu sei que muitos de vocês devem estar curiosos. Marley, você não mostrou luta. Marley, você... Cara, tô esperando realmente pra ter material legal pra trazer pra vocês. Sobre essa questão da vingança. Sobre essa questão da rivalidade com o sua skill. Não é charminho pra trazer vídeo. Não, realmente. Também pra vocês ficarem um pouquinho... Não ficarem enjoativos, cara. Todo dia vídeo sobre isso, sobre isso. Realmente, eu sei que é o que vocês querem aí. Mas eu tô dando a segurada pra quando trazer, trazer bastante coisa. E o vídeo ficar bem legal. Mas eu acho que foi bem interessante os vídeos de hoje, né? Provavelmente vai ter saído aí o Banda de Armas do Shinji e do Gringel. Que eu tenho que trazer, cara. Independente do Banda que for no servidor, eu tenho que trazer pra vocês. E também agora, essa conquista da conta aqui. Nessa conquista do canal. Essa conquista da gente. Que é ter colocado o Norrana Furnada. Sem sufoco, né? Um milagre. Geralmente, os passinais que a gente colocou full foram na base do sufoco. Mas dessa vez, deu bom. A gente conseguiu aí colocar o Norrana Furnada. Sem passar mal, né? Sem botar os bofs pra fora. Foi mais tranquilo, beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí, dá um like pra fortalecer o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve pra fazer parte da família Guerras Gamer. Deixa nos comentários também o que vocês acharam dessa conquista. Como o seu skill vai reagir, cara. Mano, eu acho que quebrou muito pra ele, né? Mas a gente vai fazer alguns testes aí ainda, beleza? Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E falou!